E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então hoje estamos aqui no canal sem facecam, por quê? Porque eu tô muito atarefado e facecam tem um tempo pra ficar usando ela e tudo mais E eu me desacostumei agora sem facecam, meu Deus do céu, tá muito estranho Mas olha só, é o seguinte, eu descobri uma coisa aqui no Minecraft do Hypixel Que se você vir aqui no seu profile e vir aqui no quest log E você vir aqui, ó, eu cliquei aqui pra fazer essa quest E ele fala pra matar tantas pessoas no blá 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 Ah não, e ganhar, ganhar, matar, nossa mano Complicado esse daqui, hein mano? Complicado Mas eu tô pensando em começar a fazer as quests aqui, mano, não sei, o que vocês acham, velho? Não sei, porque só ganha XP, né? Bom, vou pegar um kit aqui pra ver no que vai dar E o som tá muito alto, deixa que eu já baixe aqui Ó a bag vindo, né mano? Vai vir bag, mano, sempre vem Tuffe café, mano, adoro Tuffe café, mano Quem não gosta, né? Coisa linda Mas galera, é o seguinte, tipo, eu não tô com facecam Mas é só por hoje, tá? Os vídeos de hoje não vai ter facecam Mas acho que não tem problema pra vocês, né gente? Eu espero Realmente eu espero, tá? Eu não quero que isso trabalhe as nossas comunicações aqui, tá gente? E travou, beleza Adoro quando trava meu game aqui, mano Eu acho bonito quando trava Ó o cara lá Ó o cara aqui, mano Dá licença Ele não morreu? Ah, mano, o outro que tá usando o anti-knockback, né mano? Eu odeio isso Ah, matei Essa eu não entendi O bom é que eu já cliquei no baú aqui Só que, né, ele tá demorando um pouquinho pra abrir Beleza, vamos ver o que a gente encontra aqui Protection Adoro o negocinho de protection Protection é sempre bom Ih, tem um bicho atrás de mim Eu vou sair correndo que nem uma louca Tô nem aí, caguei pra ele Olá, tudo bem? Espero que aquele cara mate o outro ali Opa, tá Não tão se batendo, tão se batendo Eu vou deixar, né, mano? Vou deixar ele se batendo ali Meu Deus do céu Quanta gente Dá licença, obrigado Tô passando Só tô incomodando os caras Meu Deus do céu, Berg Só tô aqui, tipo Esperando um cara morrer primeiro Ai, tá preula Eu que vou morrer Caralho Vamos jogar isso aqui, mano Que eu tô nem aí Eu vou pegando as coisas aqui, mano Ih, já era, velho Eu vou pegar um swiftness aqui, né, mano? Porque eu não sou bobo Então vamos fazendo o seguinte Vamos pegando os itens aqui E não tem negocinho pra estourar E meu Windows acabou de fazer barulhinho aqui, né, mano? Adoro quando ele faz esse, mano Beleza Ok, tô pegando os itens aqui Dos lugares aqui Porque, né, mano? Eu não sou bobo Eu vou... Vou ir pra minha casa Vou pra casa desse maluco ali, ó Que morreu aqui, ó, mano Ai, caceta Puta vida, mano Que susto Eu vou conseguir pular Consegui, beleza Perfeito Namorada Ok, vamos dar a volta ali Pra tentar ir na nossa casa de novo Que meio que deu errado, né? Deixa eu vir aqui, mano A sorte que a gente tá com speed Olá, dá licença Com licença, com licença Obrigado Eu tô indo, né, mano? Tô indo Tô nem aí pros carinhas, velho Beleza Vamos... Era aqui? A ilha do cara? Eu não me lembro Ah, é lá, ó Beleza Vamos pra lá Que a nossa ilha tá ali pro outro lado, né, mano? Eu tô querendo ir pra nossa ilha Na verdade, é pra essa ilha aqui, ó Ok, deixa eu ver Não era pra essa Ai, que droga Eu tô completamente perdido, mano Era essa ilha aqui, ô bundão Mano, como eu sou burro, né, velho? Os caras tão tretando aqui, ó Opa E aí, tudo bem? Tudo bem, gente? Eu tô numa boa, mano Espero que vocês não venham aqui Porque, né, eu tô tranquilo Tô tranquilo, mano Me deixa, bicho Tô tranquilo aqui, mano Acho que os caras nem vão se importar muito comigo, né, velho? Vou pegando os itens Porque é sempre bom, né, mano Achar algumas coisinhas boas aqui, né, velho? Pra ficar se equipando, né? Porque o idiota aqui não se equipou com preula nenhuma, né? Tá tudo bem Ninguém se importa Eu vou voltar aqui pra nossa ilha De vidro aqui, mano E tem um passarinho fazendo barulho Bem alto aqui, mano Aqui perto Não sei Não sei o que deu na cabeça dele De ficar fazendo esse barulho aqui Parece que até tem alguém pegando ele Opa, espada Eu acho que a gente já pode ir lá tentar matar alguém Vamos colocar poison aqui, ó, mano Deixa eu ver Power 5, mano Ô, tá ótimo, velho Vamos fazer um estrago em alguém aqui, mano Pera aí Tem três pessoas, mano Eu vou fazer o seguinte Ai, cacete O cara apareceu turnado aqui, mano Eita, preula Caceta Ai, que... Ok, né? Eu vou deixar isso Vou deixar isso Foi um péssimo jogo esse daqui, né, mano? Me deu até raiva de mim, mano Sério, que horrível Eu tô triste, velho Tô triste O bom é que eu tô... Eu tô no próprio vídeo, né, gente? Desculpa Deixa eu ver se tem uma espada Opa, tem um speed aqui também Eu vou aproveitar isso aqui Pra já ir pro fist, né, mano? Porque eu não sou bobo Mano, que tanto passarinho é esse? Ai É esse que tá fazendo barulho aqui perto de casa, mano Não tô entendendo esses passarinhos, mano Tô um molucão, velho Ok Vamos pro fist aqui Já estamos no fist, né, mano? Tem um cara embaixo também Puta vida, mano Tá, não tem problema Eu acho Vamos pegar isso daqui Vamos comer, né, mano? Porque sabe lá se aparece alguém aqui Eu já vou estar preparado Só maçã, velho Que horrível isso aqui, mano Ah, eu tô ligado Tem uma coisinha pra baixo Não tem... Não Tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui que já vai levar Aquele combinho, né, mano? Aquele combinho da... Da peixereca, mano Da peix... Ou não, né? Ou eu vou morrer, né, mano? Que ódio no meu coração, velho Ó, vai dar de fim pros caras aqui, ó, mano Eu vou ir pro retão ali, ó, mano Vou ir pra aquele cara ali, mano Que eu tô nem aí, mano Tô assim, mano Tô bravo, mano Tô irritado com a vida, mano A gente vai ali Pega os itens deles E dá aquele vralzada, né, mano? Na goela Ó, eu tô usando uma textura Não sei se eu falei pra vocês, mas Tô usando uma textura muito bonita O pessoal falou pra eu começar a usar essa textura aqui Que deixou o Minecraft bem mais bonito Então eu tô usando Pra, né, você... Filhada Eu morro Cacete, mano O cara tava com uma picareta Eu morri Então, eu tô usando essa textura O que vocês acharam? Eu gostei dela Achei bem bonitinha, mano Achei de veras gostosinha Essa texturinha, mano Bom, vamos fazer o seguinte Vamos nos equipar Em vez de ruxar Que nem o Jota, né, mano? Porque eu tenho esse problema, mano Eu gosto de ruxar, velho Sério Não que seja um problema, né? É até bom ruxar Mas, né? Muita gente acha ruim e tal Os prins... Eu adoro Eu acho tão gostoso Ruxar, gente Adoro Ok Pegamos aquele speed gostosinho Tem um cara vindo ali Eu vou lá com ele também Yeah Opa É, amigo O cara nem me viu Vou pular aqui, ó Que nem uma ratazana, mano E matar esse bicho aqui Mas matar gostoso, velho Matar gostoso Assim, ó Assim, ó Bem assim, bem assim Bonito, gostoso Ok, vamos colocar isso aqui Vamos pegar isso aqui Isso aqui Mano, perfeito A gente tá indo bem A gente tá indo bem Opa Opa Isso daqui é bom Isso daqui me agrada, mano Isso daqui já tá me... Ai, caceta Puta vida, mano Que... Ô, amigo Ai, que chato, né? Que chato, né, gente? Ai, amiga Veio ali pra tentar me bater Acho que não foi, hein, amiga? Ah, safada mesmo, né, velho? Eu adoro quando eu mato Uns pessoal assim Que pensa que vai vir pra me matar Acaba morrendo, mano Acho muito gostoso fazer isso, velho Eita, pô Começa a maçã aqui Eu tenho bastante maçã Temos sete players ainda Pra cima da gente Eu vou Pegar nosso speed assim, ó Vou... Tá lá pro fish, mano Vou botar o fish Ok Vamos Colocar esse speed aqui Novamente na gente Só pra fazer esse pulo aqui Gostoso, né, mano? Eu vi que um cara Tá subindo aqui, ó, mano Tá Aqui não tem nada Ah, tá lá o cara ainda, mano O cara tá mal perdido lá, mano O cara tá perdido, velho Vamos, vamos, vamos Vamos subir, né, direito, né É que quando eu tô com speed, mano Eu fico meio babaca, velho Ai, cacete Puta vida, mano Que isso, velho Ok O bom é que eu coloco O... É, o... Eu vou correr aqui Ah, caguei Mano, que ódio no meu coração, mano Eu coloquei Regeneração pro maluco Eu sou imbecil, né Olha o cara É o cara caindo Que engraçado O cara caindo ali Que nem louco, velho Nossa, não entendi nada, mano Mas beleza Vamos vir aqui, ó Ruxadão nesse cara Ruxadão nesse cara aqui, ó, mano Ruxadão nesse cara aqui, mano Só pra matar, né, mano Só pra fazer aquela coisa gostosa Que é matar as outras pessoas, né, mano Eficiência Sharpener Zoom Eu vou usar Não, vou usar esse daqui Vou usar porque, né, mano A gente tem que usar essas coisas gostosas, né, mano Que a vida nos dá Beleza Perfeito, mano Namorada A gente tá muito OP Eu deveria ir lá pro meu... Pra minha outra ilha Deveria, mas não Eu vou vir aqui nesses caras aqui, ó Que ó, tão duelando, mano Que nem uns louco Pra ver se eu consigo matar eles Eu acho que eles nem vão me ver, né, mano Esses caras nem tão me vendo Eita, prelo Eu acho que eu vi um cara de arco, mano Mas eu só acho, mano Só acho Cadê? Cadê ele? Eu vi ali Ai, peraí Tô com os nariz Beleza, passou Que que esse cara tá fazendo aqui, mano Que que esse cara... Como é que esse cara consegue fazer isso comigo, velho? Eu não entendo esses caras, mano Sério, esses caras conseguem fazer, mano Uma coisa que eu não entendo, mano Eu juro, juro, juro Esse cara consegue me combar, velho Que nem um pato, mano Eu pareço um pato sendo combado Que nem uma ratazana, sabe? É muito estranho, velho Muito estranho o que esses caras conseguem fazer Bom, eu vou vir pra cá Aqui, ó, mano O cara nem tá me olhando, né, mano O cara tá tranquilo ali no mundo dele, mano O cara tá bem tranquilo ali no mundo dele Eu vou pegar esse cara aqui, ó Que tá aqui, mano Eu deveria pelo menos... Ai, cacete O cara me viu O cara me viu E o cara é aquela... Ah, puta que pariu, mano Como esses caras conseguem fazer isso em mim, velho? Mano, sério Os caras tão com relógio Alguma coisa assim, mano Eu não entendo Os caras são os... Os brauzantes, né, mano Os caras são os caras transantes daqui Que conseguem fazer tudo o que eles querem, né? Ó o cara, mano O que que apareceu ali no meu chat, velho? Nem eu entendi, mano Beleza Vamos aqui no... No cara aqui do lado, mano Que eu vou dar uma paulada na cabeça dele Vamos lá Vamos lá Bem rapidão, mano Bem rapidão Porque eu sou desses, né, mano? Eu sou desses Até o cara se equipar Eu já tô matando ele Cacete, mano Ok, ok, ok Tá O cara não leva aqui no queback Vai... Nossa, que nojo, velho Por que os caras não levam no queback? Cara, sério Cara, sério Eu não entendo como esses caras não levam no queback Eu vou parar de rushar Vou fazer um jogo bacana agora Vamos colocar esse ender chest aqui, ó Ah, vocês viram que eles nerfaram o ender chest, mano? Sério, olha só os itens que vão vir Nerfaram, mano É muito idiota, velho Ter nerfarem o ender chest Safada Eu sei que tem um cara invisível aqui, mano Acabei de ver ele Colocando a poçãozinha dele desinvisível Um safada, sem vergonha Uh, um set de diamante Adoro quando vem isso, mano Ah, tá lá ele, ó E aí, mano? Tranquilo? O que você tá fazendo? Não, você não vai vir com o speed pra cima de mim, né, mano? Você não vai vir com o speed pra cima de mim Nossa, acertei ele até a casa do cacete agora, mano Ó Ó a safada, mano Ó a safada tentando vir pra cá Safada, né, mano? Sai daqui, velho Sai! Mano, que cara chato Que cara chato Eu vou, eu vou nele Antes de ele vir em mim, mano Porque agora eu fiquei pra... Ah, cuzona Nossa, que ódio no meu coração de ti agora, hein Sua safada Nossa, não acredito que tu fez isso daqui A menininha ficou com medo de mim Fala sério, mano Opa, quase me ferrei aqui, velho Tá bom O que que eu posso fazer aqui? Mano, nem sei o que que eu tô fazendo, velho Mas tudo bem Vou acabar morrendo aqui Porque esse cara aqui tá bem louco, mano Quer dizer Ele tá em cima de mim, né? Tá em cima de mim Acabei de ouvir uns barulhos, mano Ai, cacete Que susto da porra, mano Nossa, velho Agora eu me assustei Que nem uma gazela, mano Vem cá, filha da puta Ai, arrombado Beleza Desculpa pelo palavrão, gente Me exaltei Ok, vamos Uh, matei Nossa, mano Que susto, velho Uau Eu fiquei realmente Deveras assustado agora, mano Sério Fiquei muito assustado, mano Vocês não tem ideia Que que aquele... Que que aconteceu ali, mano? Que que aquele amigo Tá fazendo ali também, né, mano? Ah, acabou minhas flechas, mano Já tava andando aqui Que nem um periquito, velho Beleza Vamos ver Tenho quatro Três players Sem contar comigo, né? Vamos ver Tá, descaguei Vamos fazer o seguinte Vamos vir pra cá Aqui, ó, mano Vamos vir pra cá Tá ligado, meu irmão? Tá ligado, bicho Ai, cacete Puta vida Eu vou dar o fora daqui Tá ligado, meu irmão? Obrigado Obrigado Dá licença Eu vou vir aqui Obrigado Tô nem aí Caguei pra ele Ok Ok Vamos colocar isso daqui Caso ele caia aqui, né, mano? Uh Nossa senhora Agora eu que tô preso, né? O som... Meu Deus Que bom Ok Caguei Vamos pro cara, vai O cara tá querendo o fish Só pra ele, né? Esse safado, né, mano? Mas eu quero um pouquinho Do teu fish, mano Eu também quero um pouquinho Ah, o cara sumiu daqui Poison Tá, eu vou pegar esse poison aqui Vai que, né, mano? Eu... Eu acabo precisando Ah Falta... Falta eu e mais um cara aí, mano Eu nem sei quem é Nossa, mano Ou Talvez eu ganhe esse daqui, mano Porque faz tempo que eu não ganho, né, mano? Ai, cacete Que susto Ok Ah, beleza Temos um bichão ali Que não vai me atacar por um bom tempo Vamos nos equipar aqui, né, mano? Sempre bom Tá, ok Eu não sei onde que o cara tá Definitivamente Eu não sei O cara deve tá subindo em alguma água Vamos olhar pra onde que o bicho tá olhando, né? Por causa... Eu nem sei o que que eu tô falando, Berg Mas, galera Se você tá vendo o vídeo até agora Já deixa o seu like aí Porque é fundamental aqui Pro mano Estuquinhos Extremel Porque eu gosto muito do apoio de vocês Eu me sinto muito bem Quando vocês apoiam os vídeos E é isso E vamos lá Bom É o seguinte A gente tem que procurar Nosso amigo aqui, né, mano? Nosso amigo aqui Não tá Tá bem perdido, né, mano? Não é possível Tá ok Eu vou tampar essas águas aqui, mano Porque vai que o cara tá subindo Ó Encherou os baús Beleza Vamos fazer o seguinte Aqui Beleza Eu vou tentar achar uma Enderpearl Porque eu já sei onde que o cara tá Ok Beleza Enderpearl Só preciso de uma Enderpearl Uma Enderpearl E parar de lagar também Meu Minecraft, né, mano? Eu vou adorar se parar de... Por que tá lagando tanto assim, bicho? Credo, mano Tá, cadê ele? Tá apontando pra lá? Não tô entendendo Ué, não tô entendendo Onde que esse cara tá? Ali É ele ali? Tá de brincadeira Que o cara tá lagado aqui, mano Tá de brincadeira Que o cara Não, o cara tá aqui Eu acabei de ver ele, mano Acabei de ver o maluco, mano Todo bugado, véi Pera aí Mano, cadê esse maluco? Ué Mano Cadê esse bicho, véi? Ele tá aqui O bichão tá... Mano, mano, mano Que preula é essa aqui, mano Deve ser um... Ai, cacete Isso, quase morre também, né, idiota? Aqui Ah Puta Essa foi a melhor vitória Da minha vida, mano Na moral Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário E é isso E se vocês viram o vídeo até agora Comente a hashtag Creeper aí nos comentários Tchau 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 Tchau